Olá pessoal, seja bem-vindo a nossa quarta semana de inglês aqui no Joaquim Rodarte online e em casa. Pode-se dizer que ao longo da história as pessoas têm sofrido por preconceito, racismo, discriminação, intolerância política e religiosa. A história de Anne Frank e de seus contemporâneos e os últimos manifestos contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países reforçam esta ideia. Manifestantes se indignaram com a morte de um homem negro, o George Floyd, está lembrado, que foi imobilizado por um policial branco com os joelhos em seu pescoço em Minneapolis, nos Estados Unidos. E esta semana vocês puderam acompanhar pelos noticiários televisivos ou pela internet um cidadão negro sendo alvejado, sendo atacado por policiais a queimar roupa com mais de sete tiros na frente da família e dos filhos lá nos Estados Unidos. Para entender um pouco mais sobre esses sentimentos, nós vamos ler um trecho que explica sobre o antissemitismo e o racismo. O texto na íntegra está disponível no site www.nfrank.org. Você pode encontrar mais informações lá. O texto já está aqui na tela, nós vamos fazer a leitura do texto, estudar o texto para que nós possamos resolver os exercícios daqui a pouquinho. Ok? Então vamos lá. Antissemitismo means hatred of Jews. Antissemitismo significa ódio aos judeus. Hatred. Hatred, nós já vimos há um tempinho atrás que significa ódio. Ódio aos judeus, Jews, judeus. The word first appeared in the 19th century. A palavra, a palavra antissemitismo apareceu pela primeira vez, first appeared in the 19th century. Ela apareceu pela primeira vez no século 19. When classification of people, quando a classificação das pessoas into different races, em raças, a classificação das pessoas era dada por raças diferentes, dentro de raças, was considered normal, era considerada normal. Então, a palavra apareceu pela primeira vez no século 19, quando a classificação das pessoas em raças era considerada normal. Considered normal. E você, considera normal? Many people, muitas pessoas na Europa, thought, pensaram ou pensavam de white race, que a raça branca, white, white race, a raça branca, was better, era melhor, than other races, melhor do que as outras raças. Mas, esta palavra, mas, os judeus, mas, os judeus, belong, pertencem to a separate race, pertencem a uma raça separada? And, is antisemitism, é o antissemitismo, é o antissemitismo, racismo? O antissemitismo é racismo? Racism, vamos responder. Racism is based on, o racismo, pessoal, ele é baseado in the idea, on the idea that there are different human races. O racismo é baseado na ideia de que há raças humanas diferentes, certo? The right race, a raça branca, the black race, a raça negra, the yellow race, a raça amarela, and the red race, a raça vermelha. People of the same race are assumed to share certain characteristics. As pessoas da mesma raça, aqui nós vamos ter que fazer uma mudança na posição das palavras. Nós vamos ter que, para entender este texto, esta parte do texto, nós vamos começar entendendo o que é este are assumed. O que seria este are, deixa eu clicar aqui novamente, vou circular, are assumed. Este are assumed significa, na verdade, é supor, é suposto. Então, vamos começar por aqui. É suposto, depois eu volto para cá, para people, certo? É suposto, o que? Supõe-se, é suposto que as pessoas of the same race, as pessoas da mesma raça, share, share, compartilham certas características, compartilham certas características em comum, certo? Vamos ver o que diz Hitler, 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 and the national socialists, or socialists, os nazis, also believed that people could be divided into races. Hitler, Hitler, o nazista, é o líder nazista, e os próprios nazis, nazistas, also believed, também acreditavam that people could be divided into races. eles acreditavam que as pessoas poderiam ser divididas em raças. And they believed, e eles acreditavam, they believed that the races were in competition, que as raças, eles acreditavam também que as raças estavam em uma competição with each other, uma com a outra, uma raça competindo com a outra. According to the Nazis, according to the Nazis, the Jews were a weak, dangerous and inferior race that did not belong in Germany. Os nazistas, os judeus, de acordo com os nazistas, os judeus eram uma raça fraca, perigosa e inferior. Aqui, pessoal, nós observamos que a palavra race é a palavra importante. Como eu estou qualificando a palavra race, o texto está qualificando, então as qualidades vêm antes. O que é a primeira? Inferior, depois perigosa, depois fraca. São as qualidades dadas à palavra race. E eles acreditavam que os judeus não pertenciam à Alemanha. Vamos ao último parágrafo. The ideas of Hitler, the ideas of Hitler, the ideas of Hitler and the Nazis, were racists. Racists, as ideias de Hitler and the Nazis, or Nazis, não sei portanto falar Nazis, mas é Nazis, the Nazis were racists. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência mostrou que a classificação da humanidade into different races é errada. A ciência mostrou que a classificação da humanidade into different races, em raças diferentes, está errada. There is only one, there is, there is, há, existe, only one race. Há somente uma raça, a raça humana. Ok? Então, moçada, este foi o texto, a primeira parte do texto que nós estamos trabalhando para nós discutirmos os recentes acontecimentos, que não são novos, acontecem todos os dias. Basta a gente olhar na esquina de nossa casa que nós temos problemas semelhantes. No nosso grupo de amigos, nós temos problemas semelhantes. Na nossa família, nós temos problemas semelhantes. Então, de acordo com este texto, vamos responder a algumas perguntinhas. A primeira pergunta, eu vou deixar o texto aqui na tela, acompanhem comigo. Com base no texto acima, responda às perguntas. Qual a origem da palavra antissemitismo? Qual é a origem da palavra antissemitismo? E o que ela significa? Vamos voltar aqui no texto, no primeiro parágrafo, porque no primeiro parágrafo do texto, nós temos a resposta bonitinha, bonitinha aqui para nós, certo? Vamos pegar aqui, então, deixa eu mudar a cor, colocar uma cor mais diferenciada, né? Para a gente responder, para a gente destacar aqui. A palavra antissemitismo, aqui nesta parte do texto, observe comigo. The word first appeared in the 19th century. A palavra apareceu pela primeira vez no século XIX, certo? A origem da palavra vem da classificação, você pode complementar em português mesmo, certo? Das pessoas em raças diferentes, certo? Está aqui, na cor marrom, ok? Observe, aqui, então, nós podemos dizer que está a primeira pergunta. E o que ela significa? O que significa a palavra antissemitismo? A palavra antissemitismo, o texto já começa com esta explicação, ó. Significa o quê? Ódio aos judeus, certo? Essa aqui é a... O significado, deixa eu voltar aqui... É o significado da palavra antissemitismo, ok? Ódio aos judeus. A próxima pergunta, observe. Antissemitismo pode ser considerado racismo? Justifique. O que você acha? De acordo com tudo que nós lemos, o antissemitismo pode ser considerado racismo? Aqui no segundo parágrafo, você elabora a sua resposta. Nós temos uma definição para racismo. Observe, racismo é baseado na ideia, observe, na ideia que há raças humanas diferentes, né? Raças diferentes na humanidade, né? Então, aqui você tem uma ideia de racismo. E o antissemitismo é um ódio a uma população, uma parte da população, certo? Pessoas consideradas judias, né? São os judeus. E vamos justificar a resposta. Então, observe. Antissemitismo. Antissemitismo significa racismo? Pode ser considerado racismo? Por quê? Aí você vai rever o texto, ouvir o texto novamente e vai dar a sua resposta, tá? Nós temos várias dicas aqui no texto que justificam a sua resposta. A letra C, pessoal, diz assim. Quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas? A ciência comprova esses pontos de vista? De qual forma? Então, vamos para o último parágrafo. Observe aqui, ó. O último parágrafo traz para a gente a resposta 3, né? Observe. As ideias de Hitler e dos nazistas eram racistas, certo? Então, aqui nós podemos dizer que os pensamentos deles, né? Era este, né? Por quê? Racistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A ciência, observe. The science, a ciência, showed, comprovou, mostrou que a classificação da raça humana em raças diferentes está errada. Então, a ciência comprova estes pontos de vista, certo? De qual forma eles mostram isso? Que só existe uma raça humana, né? Só existe uma raça, né? Que é a nossa raça, que é a raça humana. E que é errado a gente classificar a humanidade, os humanos, em diferentes raças. Certinho, pessoal? No final dos anos 90, Michael Jackson esteve no Brasil para a gravação do clipe They Don't Care About Us, certo? E nós vamos ler um trecho, um pequeno trecho da música de Michael Jackson para a gente fazer as atividades, tá? Vamos fazer até diferente. Nós vamos ouvir estes trechos que estão aqui na tela e ver um pedacinho do videoclipe de Michael Jackson e depois nós trabalharemos o texto, ok? Na tela. Agora que nós já ouvimos, ouvimos os trechos da música They Don't Care About Us de Michael Jackson, né? Aqui no Brasil, o clipe foi feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Na comunidade Dona Marta e também no Pelourinho, lá na Bahia, em Salvador, certo? Com a participação de Olodun, vamos analisar as perguntas que apareceram aqui no nosso texto, tá bom? Então, a primeira pergunta, pessoal, diz assim, ó, preste bem atenção. Com base na leitura do primeiro trecho, qual é o primeiro trecho? Vamos colocar aqui no primeiro trecho, vamos colocar aqui o primeiro trecho, está aqui o primeiro trecho. E considerando que esta música foi tida como um protesto em 1995, ano em que ela foi gravada, Como você interpreta a primeira estrofe da música apresentada aqui na tela? É muito simples, vamos analisar o que significa cada uma destas frases, e a partir daí, você vai anotar, né? No espaço abaixo, aí na sua apostila, ou enviar via link para mim, o que você interpretou desta primeira estrofe, tá bom? Então, vamos começar por aqui, ó, beat me, hate me, beat me, tem várias traduções, né? Bata-me, spank-me, hate me, odeie-me, hate me, odeie-me, you can never break me, mas você nunca vai conseguir, né? You can never break me, você nunca vai conseguir me quebrar, certo? Aí depois, eu tenho a próxima estrofe, a próxima frase que diz assim, will me, through me, will me, will me, ou eu, pessoal, significa obrigar, certo? Obrigue-me, through, through me, significa aterrorize-me, né? Aterrorizar, assustar, então, obrigue-me, é, aterrorize-me, certo? Você nunca, nunca, me matará, né? You can never kill me. Então, trabalhado, né, este trecho, qual é a interpretação que você dá aí na primeira questão deste exercício, que está na página 125, ok? É pessoal este exercício. Nos versos, agora a número 2, nos versos, am I invisible because you ignore me? Am I, aqui está o trecho, observe o trecho. Am I invisible? Eu sou invisível porque você me ignora? Eu sou invisível porque você me ignora? E o trecho abaixo, abaixo. Your proclamation promised me free liberty now. A sua proclamação me prometeu liberdade. Agora, o que estes versos denunciam, de acordo com você? De acordo com o texto que nós vimos no início da aula, falando sobre racismo, falando sobre antissemitismo, falando sobre, né, as diferenças raciais, certo? E aqui neste trecho, no primeiro trecho que nós trabalhamos, a questão 1, complementa a sua resposta para a questão 2, que vem a ser analisada aqui neste trecho, tá certo? Observe, a resposta está bem clara aí. No texto 3, né, na terceira atividade da página 25, nós temos ainda que relação nós podemos fazer entre o primeiro texto que nós trabalhamos, sobre Anne Frank, o pequeno trecho falando sobre George Floyd, as movimentações antirracistas no Brasil e no mundo, e os versos da canção de Michael Jackson. Só para, só para, só para, é, clarear, observe aqui, para te ajudar a responder esta questão. I'm tired of being the victim of shame. I'm tired, eu estou cansado, cansado de ser vítima de chacota, vítima de, é, da vergonha, né, Eles estão me lançando, me jogando, me classificando, ou simplesmente eu posso dizer aqui, me classificando de nomes ruins, certo? Me jogando numa classe com o nome ruim, ou seja, eu posso interpretar aqui que eu tenho um preconceito, preconceito. In a class with a bad name, me xingando, eles estão me xingando, eles estão me jogando em uma classe social, que é menosprezada. E o último trecho diz, I can't believe this is the end, this is the land from which I came from. Eu não acredito que esta é a terra da qual eu vim, eu não acredito que isso aconteça na terra que eu nasci, certo? Então, analisando estes três trechos, você consegue responder a este exercício número um, o último aí, dos tópicos, habilidades, relações entre textos escritos, na página 25 da semana 4 da nossa aula, certinho? Então é isso pessoal, analise a nossa aula, responda as atividades e envie para mim. Um forte abraço, bye bye, see you!